Nunca me pergunte aonde vai minha voz, cargo de voz Nunca me pergunte aonde vão as esperanças Porque nesse viver foi-se a minha paz Pela rua triste, cabisbaixa, vai o vento E eu luto pra crer Luto pra crer Noite nem já, só vem depois Noite nem já, só vem depois Te vejo Dorme Sonho meu Rua Em paz Vai dormir Luas Encantadas A rua É Tão Frio Dorme Que Eu Vou Sonhando E Vou Respirar Livre E Franco Já Frio 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 Frio